Música 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 Olha a violência, olha lá Música Entrega meu presente Entrega no meu saco Música 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 Aposto que o senhor imaginou que ele era turbo e fazia tão bonito Música 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 Você vai gostar, não é zoeira, foi na primeira vez não é zoeira. Ó, eu vi que era no sex shop, vai se f***, você vai gostar, você vai gostar. Eu tenho ansiedade cara, vai se sinal. Tudo bem, mas é daqui a pouco caralho. Daqui a pouco tem outro tempo. Boa semana cara, seu salve para o seu aniversário. Fica legal. Fica legal, trouxa. Olha, olha, olha. Eu tenho uma chamada Eliette, eu lembrei dela agora. Nossa! Música E aí, eu estava a ver assim, que comando a cor da roda. E aí, o mercado é moderno. Sol escuro. Música Vai, Dami, o cadeirante mais gostoso do Brasil, é verdade. Comenta lá embaixo se vocês acham que eu sou o cadeirante mais sexy do Brasil. Puxa, vamos por de cá, o aerofólio. O que vocês preferem, o Golf Nardo ou Jetta Nardo? Os dois carolinos acham que eu vou de Golf, velho. De Golf. O Golf tá mais bonito. Você vai do quê? De Golf. Vira pra ele. De Golf. Eu acho que todo mundo vai de Golf. Eu acho que era TSI. É TSI. É TSI. O Rodrigo vai de cadeira. Eu vou de Bini. Você vai de Bini, você vai de ônibus. Os caras estão olhando. O idiota, o ônibus não trouxe. Ele vai de C. Opa, caralho. Tá dez vezes mais forte que o meu. Esquece. Opa! 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 Só pra deixar bem claro, a gente não concorda com nenhum tipo de manobra Hora de risco, a gente grava os calos 10 minutos, o que acontece é a Max, a gente está registrando aqui. Está de graça o pneu, graças a Deus. Faz isso no seu também? Nunca, eu sou pobre, eu sou aquele cara que não pode ter o Jetta e comprou o Jetta. Esse cara comprou o Jetta e com o Jetta é uma Ferrari, só pode. E aí 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 Olha lá A violência, olha lá Olha lá, a agressão, olha lá Olha lá, o Nicolian se meteu em briga com o Papai Noel E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ooooooooh! Ooooooooh! Oooooooh! Ooooooooh! Oooooooh! Hi! O very good! Caralho! Eita velho! Olha o Papai Noel! Entrega o meu presente! Vem pegar no meu saco! Ei, caralho! Trollado ao vivo! Não, não, tava passando um pouquinho dos limites aí, irmão! Papai Noel Bração, hein? Que isso aí, velho? Bração, Bração é morre! Eu vou até me postar aqui! Ah, não! Olha o Papai Noel aí, ó! Pegando os presentes, ó! Tem pneu! É o Papai Noel Automotivo, né, mano? Ó, pra falar que eu nunca te dei nada, ó! Precisa lembrar do Bração! Vou levar pra sua casa! Põe na estante lá, ó! Nossa, velho! Nossa, velho! Ah, e Libração mesmo! Pode guardar! Fala pra ele, ó! Chamei o menino de Bração e ele me deu de presente, ó! Aí, ó! Tá vendo? Faz o nome! Os caras falam, ah, carro meu não queima! Não queima um caralho! Cê é louco, fez o nome! Fez o nome! Oxi! Não quero nenhum, não? Presente? Vou colocar no SI, já não manda mesmo? Puts! 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 Achei ofensivaço isso daí! Não, não! É! Não, fala pra gente, foi da hora ou lombada hoje? Da hora é apelido! Nossa! Não, esse cara aqui arroaçou pra caramba, ficou em cima do cabô! Ficou no vidro, fez o nome, perdeu o pneu, mas ficou feliz! Oxi! Tô feliz pra caralho! Vou pendurar o pneu na minha estante! Ela não quis levar embora, eu dei pra ela o pneu, ela não quis! É verdade, né? Passei aqui, se você ler no vídeo, passei aqui, é... Como é que você falou? Não lembro, tô bem, por já! Falei, não, vem cá, atidou! Tá, leva! Hahaha! Ele é tipo o Brian! Viada! Boa, né? E as labaredas saindo de baixo da A4? Não sei se a câmera pegou, vai ser umas labaredas fodidas! Assim, a audiência vai lá em cima! A audiência, bó! É, então, não sei se a câmera pegou. Ah, não sei se ela vai virar! Não sei se eu te senti sendo, porque... Não sei se ela vai virar! E o que você tá fazendo! Deixa e a câmera pegou... Mas, não sei se... A audiência... ... A audiência... ... Barba, cuidado Tem um carro cruzando Nossa, você viu? Piada ruim Nossa, foi horrível É o Brian É o novo, corre Feliz ano novo Uhul E aí O que é isso? Oh, esse carro aqui foi pegar a estrada. Para já, posso? Para velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a primeira vez que alguém acertou, hein? Oh, eu não sabia que era o que tinha o E30 van. 500 pessoas. O que é pra rádio? É o que é isso? Todo som! Opa! Opa! Baladão! Opa! 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 Calma, filha! Calma, filha! Eu sou barato assim, viado! Não fala que ele não sabe ainda, vai dar uma surpresa pra ele! É! Não! Aí! É porque ele tem ansiedade aí! É, ele tem ansiedade! Olha, olha! Tira o laser! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eita, poxa! Caralho! Olha o seu ônibus aí! Pega ele! Me espera aí! Meu Deus do céu! Eita, ó! Eita! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah!